Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje não será ASMR, será minha voz normal mesmo, até porque tem muito barulho e não vou conseguir fazer ASMR. Então hoje será empanado de salsicha e empanado de queijo. Eu fiz, eu mesma que fiz, tá bom? Deixa eu só ver se deu certo. Gente, que maravilha gente, deu certo gente, nossa fiquei feliz. Como esse prazo também, dá uma amaba de salsicha faça. Salvei um aba e de onde você enreveu essa receitação, Normalmente gente proveirão era só umarat, eu estou acabando de ver as gostei每 beard queijo original e gostei. se vocês gostam do meu vídeo, gente se inscreve, por favor esse é o mês do meu aniversário eu faço aniversário dia 17 então me ajuda a chegar a três meses, querida, esse mês compartilhe muito bom e aí e aí e aí e aí e aí É muito bom. Eu acho que alguém tá mexendo aqui em cima da casa Eu já vou escolher eu tenho que ver E o que eu vejo? açaí depois vocês fazem em casa, gente é maravilhoso depois que eu comecei a gravar o mukbang, eu comecei a musear tão bem e me contem como é que foi o dia de vocês, espero que tenha sido maravilhoso eu tô assim com essa voz, gente, que eu gripei amei esse queijo é queijo mussarela normal inteiro aí eu cortei quadradinho bati o ovo a mesma coisa que eu fiz aqui com o empanado de salsicha bati o ovo, temperei do jeito que eu gosto como sempre que eu gosto, toda vez que eu fritar, gente eu só frito na farinha de milho sabe, aí eu também tempero a farinha de milho, tá, gente vai ficar tudo gostosinho aí eu passo três vezes ovo, farinha, ovo, farinha, ovo, farinha levo pro congelador e deixo até na hora de fritar no mínimo, gente, uns trinta minutinhos, tá e frito no óleo bem quente só que faz uma baguncinha tá frio muito bom mas, gente, eu quero pedir apoio pra vocês pros vídeos que não for de mukbang por favor, me ajudem nas visualizações por favor, me ajudem nas visualizações me ajudem nas visualizações por favor, de... me ajudem nas visualizações o, no, eu gosto não Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês saibam que vocês são muito importantes. Vocês são muito incríveis. Muito obrigada por cada um que está me ajudando da forma mais linda que pode ser. Que é apoiando, como o seu like, seu comentário, sua inscrição. Isso me ajuda muito e muito obrigada por tudo. Um grande beijo pra vocês. Desculpa, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!